O programa de casa traz todas as novidades do showroom da Veneza Casa. O showroom de hoje é na Veneza Casa e quem vai nos contar todas as novidades é a Juliana Melo, proprietária da loja. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, e você, Marina? Tudo jóia. Juliana, conta pra gente um pouco do histórico da Veneza Casa. Então, Marina, a loja teve grandes mudanças, desde o administrativo, quanto na estética da loja. A gente passou por um processo de mudanças, de crescimento mesmo, durante 2013, pra trazer melhor qualidade pro cliente em produtos, em mão de obra, porque mão de obra é um grande problema. Então, a gente tem essa qualidade, se preocupa com o cliente. Então, a gente tem passado por essas mudanças mesmo pra ajudar o cliente, quando a gente expõe um papel novo que tá no mercado, pra o cliente mesmo ter noção daquilo que ele tá comprando. Já que você falou em papel, vamos falar dos seus papéis de paredes, que é a sensação da loja. Conta pra gente o que vem de novidade em papel parede. Então, Marina, assim, hoje a loja tem uma grande gama de papéis de parede, né? A gente tem mais de 500 catálogos, com vários fornecedores, pra atender a toda a classe, né? Desde a classe C, B e A, né? Porque a gente tem papéis mais baratos e papéis mais caros. E, assim, cada um mais lindo do que o outro. E agora vamos falar das cortinas e persianas, que também são destaque aqui na Veneza Casa. Então, a gente tem um ateliê próprio, né? Nosso ateliê aqui dentro da loja. A gente tem um padrão de qualidade muito bom pra entrega de produtos. E uma gama enorme de tecidos, né? E persianas também. A gente trabalha com todo o modelo de persiana. Dos modelos mais variados, mais sofisticados, aos mais simples. Então, a gente tem todos os produtos pra atender todo o público. Você também tem aqui na loja o piso laminado e o piso vinílico? Isso. A gente trabalha com todas as marcas de pisos laminados, né? Que são os pisos de madeira. Porque tem clientes que definem muito assim. Ah, é piso laminado, é o piso de madeira. E o piso vinílico é aquele piso que emita a madeira, só que ele é um piso mais resistente, né? A água, né? Que é o maior problema pro piso laminado é a água. Então, a gente também tem o vinílico de várias marcas também, várias cores, vários modelos. Uma novidade também são as peças decorativas? Isso. A gente já sempre trabalhou com as peças decorativas, mas a gente tem aumentado a nossa gama de produtos, né? Com city gardens, né? Decoração pra mesas, pra mesas de centro. Então, a gente tem todo um produto pra atender a todo tipo de cliente. E um grande diferencial é a sala de projetos, que inclusive antes não tinha, que eu já vim aqui na loja e é uma novidade, que está disponível para os profissionais vir atender os seus clientes aqui na loja. Isso mesmo? Isso, Marina, sim. Com o decorrer do tempo, né? No ano de 2013, a gente encontrou essa necessidade, né? De montar essa sala pro profissional, que às vezes vem o cliente com a família inteira, né? Aí, assim, a loja é muito movimentada, às vezes tá raciocinando, né? E ali a gente viu essa necessidade de criar essa sala pra até ter mais, assim, um diferencial, um conforto pro próprio cliente e pro profissional também, né? Caso o cliente chegue na loja e ele não tem um profissional pra auxiliar ele no projeto dele, a Veneza Casa ajuda esse cliente? Sim, Marina, assim, hoje a loja, os nossos vendedores, eles são profissionais da área, né? A maioria são designers e, assim, a gente sempre, mesmo com o profissional, a gente acaba auxiliando, dando uma luz, às vezes, até pro profissional, né? Então, assim, a gente ajuda, assim, a decorar, a indicar pro cliente aquilo que vai ser melhor, né? Não deixar o cliente muito solto, que às vezes ele acha uma coisa bonita, mas naquele ambiente não vai ficar muito bom. Então, a gente tem, sim, essa estrutura de profissionais pra ajudar, né? Inclusive, assim, no escritório, na sala de projetos, hoje, assim, funciona também um atendimento de alguns designers que têm parceria aqui na loja, né? Tem o Roberto Frois, a Bruna Valadão, tem a Fernanda Nascimento, a Mirielle Gonçalves, né? Tem a Edna Alva também e a Ellen. Então, assim, todas as meninas são preparadas pra dar esse suporte que o cliente precisa e que, às vezes, não encontra no mercado. E pra finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse o pessoal que está em casa nos assistindo pra vir conhecer a Venésia Casa. Então, Marina, assim, a loja, ela é aberta de segunda à sexta, das 8h às 18h30, né? E aos sábados, das 8h às 13h. Então, assim, pra você que está decorando a sua casa, quer fazer aquela reforma sem bagunça, aquela reforma imediata, né? A loja está aqui à disposição, com profissionais ao dispor de vocês pra poder estar assessorando nesse processo, né? Que a gente sabe que não é fácil, não é tranquilo, né? E, assim, as meninas também se disponibilizam a fazer atendimento em loco, né? Na casa do cliente. Então, a gente traz essa facilidade pra vocês. Venham conhecer a loja, a loja está muito bonita. A gente trabalha com os produtos de alta qualidade e com facilidade em todos os produtos.